Nós vamos conversar agora pela internet com o Enio Fernandes, ele que está conosco agora e fala a respeito deste assunto. Enio, obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco no canal do Boi mais uma vez. Enio, eu acabei de trazer os dados de soja, mas talvez aqueles que mais tenham impactado nós aqui em relação às expectativas foram de milho. A Conab até reduziu lá em 2 milhões 590 mil toneladas a estimativa de produção de milho, mas é uma produção ainda muito alta frente à realidade de campo. Qual que é o seu entendimento sobre esse levantamento apresentado hoje? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Na verdade, eu comungo um engenho número igual. A Conab foi extremamente conservadora. Além dela manter a nossa produção com quedas mínimas, como você falou, 2 a 3 milhões de toneladas, outra coisa preocupante, ela manteve o número de exportação e manteve também os estoques finais. Quer dizer, ela mexeu muito pouco na safra. E a realidade que o campo está nos mostrando é extremamente diferente do que a Conab mostrou. No final do dia, a gente acredita que nós vamos ter uma redução da exportação, primeiro porque a produção é menor. Com essa produção menor, essa produtividade menor, a gente está vendo o mercado interno pagar mais pelo milho do que o mercado externo. Então, naturalmente, você tem uma redução das exportações. O número de importação da Conab também, ela projetou uma importação de 1 milhão de toneladas. Na nossa visão, esse número vai ser maior, bem maior, algo como 1,5, talvez até 2 milhões de toneladas para a gente poder equilibrar a oferta aqui dentro. E no final do dia, quando você não traz a realidade tão direto para o mercado, você continua a estimular essa demanda e esse problema pode ficar até mais grave. Lembro que nós estamos em maio ainda e as projeções de chuvas para o Centro-Sul são péssimas. Ou seja, essas perdas, elas podem até aumentar. Enio, eu andei conversando com alguns, aqui no Mato Grosso do Sul, com alguns gestores de banco, Banco do Brasil principalmente, e teve consulta feita por produtores rurais, consultas ainda em relação ao seguro, acionamento de seguro. De acordo com o Deral, no final da tarde, segunda-feira, lá no Paraná já até aconteceu algum desses acionamentos por conta de uma estimativa pior para essa safra de milho. Você colocou um ponto interessante de quando os dados apresentados não refletem a realidade, cria um efeito oposto. E essa questão hoje da Conab é que, pelo que eu tenho visto e conversado contigo e com os colegas seus de outras empresas, é uma estimativa de estoque de passagem de milho muito baixa, entre 7 e quem é muito otimista, 8 milhões e 500 mil toneladas. Como é que isso vai acabar refletindo para quem demanda milho? Por exemplo, cadeias produtivas de carnes, como eu falava agora há pouco. O preço alto tem a função de matar a demanda, diminuir a demanda. Mas até agora nós não estamos vendo isso acontecer. E isso me surpreende. As plantações atuais de milho, a gente deveria estar vendo menor alojamento de aves, suínos e até bovinos. E no primeiro momento de confinamento isso não aconteceu. Os alojamentos de aves e suínos ainda estão se mantendo. O que vai acontecer? Os operadores desse mercado de proteína animal, que estão mais preparados, que construíram estoques, que gestaram risco, eles vão ter acesso ao produto. Quem não se preparou, vai encontrar preços extremamente altos. Isso pode comprometer a margem dele. Agora, veremos se isso vai diminuir o alojamento de suínos, de bovinos, no segundo turno do confinamento. E também, qual vai ser a reação do mercado de aves e suínos? No caso das aves, o mercado interno tem conseguido absorver bom volume. Com a pouca oferta de carne bovina, a carne de aves está crescendo. E as exportações para a China, do nosso plantel, nossas carnes suínas, estão ajudando bastante também. Então, o mercado até agora não teve essa retração de demanda. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Enio, teve uma conta que nós fizemos aqui no canal do Boi, no começo dessa semana, na segunda-feira, que mostrava o seguinte cenário. Para fechar a conta, olhando o que deve se produzir de milho no país, seria necessário reduzir a estimativa de exportação. E a Conave manteve os 35 milhões de toneladas a serem embarcadas. Você acredita que esses 35 milhões de toneladas devem, de fato, ocorrer na campanha atual? Não, não devem. Conforme eu falei, eu não acredito nesses 35 milhões. O número pode ficar perto de 25, 27 milhões. A depender de como vai ser o clima daqui até o final desse mês, né? Que ainda tem milho, muito milho no campo, precisando de chuva para tentar perdoar, encher grão e ganhar peso. Caso essas chuvas não venham, essa queda nas exportações pode ser até maior. Na verdade, o mercado interno, com preços mais altos, já começou a diminuir esse processo de exportação. Outra coisa que está acontecendo é algumas empresas fazendo watch-out. Elas desmontam a operação para exportação e vendem esse milho-mea-caritinha.